O que é bom? Camaradas, bem-vindos a seu canal Captura con el Nipo Vengo a tratar de agarrar uns bluquios Con mi hijo Traigo tambien a mis niñas Asi que ahi le vamos a estar mostrando Las capturas Espero que tenemos alguna De mano gracias Por todo su apoyo Por pasar a ver nuestros videos Por darle like Por compartir el video Si pueden compartirnos Suscríbanse si no lo han hecho Felicidades para todos Nos vamos a la pesca Allí esta mi compañero Asi que a pescar Hola Vamos a ponerle lombriz a los anzuelos Para el palo ¿Viste? Van a hacer los anzuelos O bien Yo si lo agarré Yo si lo agarré Pero quien sabe que sea Es bagre creo Y si Vagre Primero bagre pero no queremos bagres O mas grandes A ver si a fondo Le pican Ahí donde te estan picando A ti Parece Si Pero muy chiquillo Le doy unos jalones como si 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 Pero esta chiquitita Es otra mujerita Esta chiquita Esta chiquita Mira Vamos a buscar una mas grande Ok Ok Se fue al lago Ok Entonces las blu Van a estar ahi Brian Las blu Van a estar ahi En la playa Las Chancellor Pero Deja E aí E aí, sem querer! Sem querer essa me ensatou! E essa daqui eu estava jogando e só me desculpávamos Olha o que é Que fãs! 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 Eu não te vi Eu não vi a cara Para esse sim é moviéndoselo É não deixá-los parados Não deixá-los 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 Agora, com o freno Não deixá-los falhando, teníamos o freno aberto e por isso nos estavam molestando tanto estes vagresitos a ver aí estão os valientes vagresotes, acérquelo até cá vejam nomás os boletos de vagres vamos a liberá-los porque estão muito pequenos vamos ao passo a passo